Hoje eu vou mostrar pra vocês o que você deve estar atento ao escolher um teclado mecânico para escrita. Cinco pontos! E também vou mostrar pra mim qual é o melhor teclado atualmente. Vamos lá! Queridos escritores e queridas escritoras, é sempre um prazer ter vocês aqui no nosso canal Ler é Verbo, canal de livros e de escrita. Antes de mais nada eu peço que você se inscreva no canal, pois assim você não perde nenhuma atualização. E hoje vamos falar de teclados. Eu meio que virei um pequeno colecionador deles. Eu tenho sete aqui em casa. Porque eu estava à procura de um teclado ideal para escrever textos. E eu achei! Eu vou mostrar pra você qual teclado pra mim foi ideal, que eu acho que vale muito a pena você investir, você que passa muito tempo escrevendo, digitando. E também vou mostrar cinco aspectos principais pra você escolher um teclado mecânico e quanto que custa cada um deles. Bom, o universo dos teclados é enorme. É tipo infinito. Quando você começa a pesquisar é um buraco sem fundo, porque tem muitas opções. Mas eu queria um teclado bom que eu pudesse escrever, passar horas e horas digitando e ainda assim ser prazeroso, né? Ser legal. O primeiro ponto que você tem que entender é que tá em alta os teclados de membrana. Esses são teclados... Esse aqui é um pouco mais antigo, né? Inclusive tem um review aqui no canal falando desse e do MX Keys. MX... MX... MX Key. É porque em português é ruim de falar isso, né? MX Keys. E em inglês é melhor. É MX Keys. O MX. Eles não são teclados considerados mecânicos, são teclados de membrana. Eles são pequenos, são compactos, são os que vêm no laptop, são aqueles bem fininhos, né? Se o seu interesse for teclado de membrana, a Logitech possui vários teclados legais, com suporte de software e com preço super em conta na Amazon. Mas a gente não vai falar deles. Esse vídeo é pra falar dos teclados mecânicos. Porque como eles já dizem, eles possuem uma peça mecânica pra você apertar e fazem um barulho super satisfatório. Ó. Então, primeiro, você quer um teclado mecânico ou você quer um teclado de membrana, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, pronto, o aspecto a se entender é a altura do teclado. Porque teclados mecânicos realmente são altos e exigem um esforço maior pra digitar. Esses aqui são os que são os mais comuns, porque eles são baratos, né? Esse aqui, por exemplo, eu comprei na Temu por 160 reais, ele é baratinho. Mas pra mim, eu achei esse teclado um pouco alto. É na hora de digitar, porque o seu punho tem que ficar envergado e a tecla é alta. Se você for ver o perfil dele, ó, a tecla é enorme. E digitar nele durante muito tempo, eu acho que cansa. Aí eu descobri os teclados mecânicos slim. Aí sim. Esse aqui é o Logitech MX Mechanical Mini. Tá vendo? Olha a diferença. Então tem os teclados mecânicos normais e tem os teclados mecânicos slim. Então o slim, pra mim, é muito mais confortável. A digitação é muito melhor, porque você não cansa o punho de ter que ficar alcançando as teclas. Agora, falando em teclas, vamos entrar no terceiro ponto, que é o tipo de switch que você vai escolher. Porque isso impacta muito a sua experiência e também a convivência com outras pessoas na sala. O mais comum é você achar três tipos de switches. O switch azul, o marrom e o vermelho. O switch azul, que é o que eu tenho nesse teclado aqui, ele vai fazer mais barulho. E ele é um pouquinho mais duro pra apertar. Ele tem um clique. Você aperta um pouco, não acontece nada. Você aperta um pouco mais. E esse clique aqui é característico do switch azul. Agora, se tiver uma outra pessoa no escritório e você ficar digitando com isso, cara, é muito ruim pra outra pessoa se ela não tiver de fone de ouvido, né? Bem, o switch vermelho ele é mais tátil e não faz barulho. O que eu não queria, porque eu queria um pouquinho de barulho, porque a graça do teclado mecânico é também o barulho. Então, eu escolhi o switch marrom, que é o meio termo entre o azul e o vermelho, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o prazer total, ó. Esse é muito bom. Lembrando que, por ser mecânico, você também pode trocar os switches e pode trocar as teclas. Inclusive, ele vem com uma ferramenta que você puxa e tira. Ela entra aqui por baixo. Aqui tá o switch, ó. Esse é o switch azul. Então, você pode tirar todos esses e trocar todos esses por qualquer um que você queira. O quarto aspecto que você tem que ficar ligado é o número de teclas. Por exemplo, o MX Mini, esse daqui mais baixinho, ele vem geralmente com menos teclas. A gente diz, geralmente, que um teclado completo tem 100 teclas. E aí, os teclados, eles vão pra 80%, 70%, 65%, que diz respeito a quantas teclas tem. Então, 80% tem 80 teclas, 75, 75 teclas. Então, por exemplo, esse daqui eu acho que é um teclado, se não me engano, 75. Ele não tem os números, tá vendo? Mas já tem mais teclas. O teclado 100%, ele vem com os números também. Então, você tem que ver o que é interessante pra você. E tem o último aspecto, que é o quinto aspecto que você tem que ficar ligado, que são as funcionalidades. Então, se você quer com ou sem fio, esse aqui tem fio. E esse tem que ver qual que é a conexão do fio. Esse aqui é aquele USBzão antigo, tradicional. Esse daqui da Logitech já é sem fio. Esse da Logitech, ele se conecta com até três dispositivos. Ele tem uma luz de retroalimentação. Você pode entrar e reconfigurar todas as teclas, mas na real, quase todas você pode fazer isso também. Se é a pilha ou se é a bateria. Se a iluminação é básica ou se é RGB, luzes coloridas, enfim. Pra mim, o importante é que ele seja compatível com vários dispositivos, porque isso facilita um monte. Se você tem um iPad, se você tem um outro computador. Ó, eu vou ser bem sincero. Luzes, tanto de retroiluminação, mas vem em todos, como RGB, faz a menor diferença pra mim, porque teclado você tá escrevendo aqui num escritório claro, você não vai ficar vendo luzes, sacou? É legal, é legal, mas faz diferença nenhuma. Esse teclado aqui da Kishrom, ele é um RGB. Vamos dar uma olhada nos efeitos que ele faz. Mas no dia a dia faz a menor diferença, só gasta, só gasta a bateria. Bem, então falando dos teclados, esse daqui eu te falei já, é o que eu comprei na Temul por 160 reais. Eu achei a experiência de digitação dele ruim, você não consegue digitar muito rápido, é muito barulhento, pra mim switch azul é muito barulhento, não dá certo. Esse da Logitech aqui já é mais legal, ele atendeu minhas expectativas, é um teclado muito bom pra escrever. Tem no Brasil, a entrega é rápida, mas ele é caro, ele é caro. Ele custa 900 reais quando tá em promoção. É o MX Mechanical Mini, pronto. Mas, pra mim, o teclado campeão, que assim, atendeu todas as minhas expectativas, e é um prazer digitar nele, é excelente, foi esse aqui, Kishon Low Profile K3. Ele é um teclado 75% com switch marrom. Esse tecladinho aqui é bom demais pra quem quer um teclado mecânico profissional. Ele só tem um problema, é o preço. Existe uma loja oficial da Kishon no Brasil que cobra, tá sentado? Tá sentado? 1.249 por esse teclado. Contudo, contudo, não sei o que houve, mas eu achei um link na Amazon que eu paguei apenas R$699. É caro já, é caro, mas, cara, é quase metade do preço que eu paguei. E o mais louco é que a própria Kishon que é a vendedora, mas é uma compra internacional, demorou quase 3 meses pra chegar, mas chegou. Esse teclado é remapeável via browser, você conecta e pode mudar todas as teclas. É o RGB que é inútil, mas, enfim. Vamos fazer um testezinho de velocidade? Bem, então, recapitulando, pessoal, os 5 aspectos são 1. Mecânico ou não? 2. Altura ou slim? 3. Switch, com muito barulho azul, sem nenhum barulho vermelho, com médio barulho marrom. A quantidade de teclas, vou influenciar, se você precisa muito dos números ou não, e as funcionalidades. Eu vou deixar os links para esses teclados aqui na descrição. E olha, se você quer um excelente teclado pra digital, Kishon é a sua praia. Eu sei que é caro, mas coloca na sua wishlist, quem sabe você não se dá de presente um dia pra montar o seu setup super legal. É isso, se você gostou desse vídeo, por favor, curta e compartilhe, mande pra alguém que também tá procurando um teclado mecânico bacana pra galera entender esses aspectos importantes do teclado. E muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Valeu! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma